Fala galera, beleza? Eu sou o Patrick e você está no canal Patrick Zueiro Bom galera, hoje a gente vai começar uma série nova no canal, chama-se O Noob Jogando Onde eu vou jogar jogos que eu não estou acostumado a jogar, tipo Minecraft, entre outros jogos da moda aí Em que vai estar no meu alcance que eu vou poder jogar Então vai ser um gameplay de zoeira aí, vai ser bem interessante para você, espero que você curta aí O meu celular não é muito bom, eu não tenho gravador bom para celular, que eu vou usar agora É o Mobizen, ele é uma bosta, todo mundo sabe que o Mobizen é uma bosta Vou jogar Minecraft, eu sou muito ruim, nunca joguei, os meus colegas que estão aqui sabem jogar Então vamos que vamos galera, é Toys Eu não estou achando, velho Você tem que atualizar, você tem que fazer assim Como é que faz? Atualiza, sabe o que é atualizar? Seu Wi-Fi tá ligado? Eu não sei jogar essa merda, velho Aí ó, primeiro Sem nome, pé É isso que mesmo? É, vou entrar Então vai então Vamos jogar uma Minecraft, tamo aqui com a rapaz, dá um salve aí rapaz Salve, salve Porra, vocês são desanimados pra caralho, hein Já tá no sobrevivência Não tá no sobrevivência Não, pera aí, deixa, pera aí, deixa no... Pera aí, sai daqui Porra, não é pra gritar não Estou entrando na minha casa aqui, merda Pode respeitar Eu não entrei, não Já tá no criativo ou no... Tá no sobrevivência, vamos começar ou não vamos? Porra, morri Isso, vamos lá O que é esse maluco verde aqui? É isso, eu tô falando A brincadeira vai funcionar da seguinte forma A gente tá na nossa área aqui, essa é minha área Minha é do Lucas, que é o nome dele que tá como cabeça A gente vai ter que invadir a área dos outros lá do outro lado E... isso vai... vai... quem conseguir matar os dois cinco vezes vai ser o grande campeão Tá ligado? Então vambora, hein Tá valendo E aí, chapulinho colorado, ó De pijaminha... o que é que ele tá? Tá com... uma folha de alface na mão É Falta o capacete Aí Lucas, olha o Feio aqui, Lucas, porra Peraí, 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 você passa a espada? Eu tô sem tudo, é Ó, mata ele aí, Feio Tô pegando fogo, como é que faz parar de pegar fogo? É, ele botou... Ô Feio, deixa eu sair daqui, ué Deixa eu sair daqui o caramba, Feio Ô Feio, você não tá falando, Feio É troco que você quis, é troco que você quis Você é bobo Ô Feio, então já é então É troco que quis, não tem ideia de feio, ó Então pronto, então deixa eu sair então Vai ser troco 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 Eu não sei não, não posso falar não Ô caralho, já tô morrendo Tem nada, Lele Vai ser troco Vai ser troco Fletch aí, flech Não precisa botar a flecha Não, eu tenho flecha Aí, bota a espada aí, velho, espada Tá vendo que invadir, Feio É um espadinho, Feio Acabou de matar uma vez Como é que é tirando pra flecha? Não tem corpo aí, não tem flecha A gente não colocou os equipamentos nossos tudo dentro do baú Eu vou avisar só uma vez Só vale, tipo, se a gente... Se a gente matar, tá? Mas se a gente morreu pra mob, morrer sozinho, vale não Não interessa, morreu ou morreu Não, não Perseguiu E eu tô só assistindo Mamão, os caras tá matando geral, tô aqui igual um bobo aqui Entra, Cauã, entra a bruxa A bruxa mata? Sabadinho Não mata não Mata sim Claro que mata, velho Tacou o veneno no Cauã Tacuandes então, tacuandes então, na moral Vem, eu vou tacar o piru Vai me fazer delirar Ô, Andil Gente do céu, não tem mais nada Se prepara pra sentar Eu vou, eu vou gozar Eu vou, eu vou gozar Eu vou, eu vou gozar Eu vou, eu vou, eu vou gozar Eu vou, eu vou, eu vou gozar Eu vou, eu vou, eu vou gozar Mas, peraí, né? Se prepara pra sentar Eu vou, eu vou, eu vou gozar Porra Vem, eu vou, eu vou gozar Vem, vai, Luca Vem, eu vou, eu vou gozar Tem desk de pera não, Lucas, pra bater, fi Eles não esperam a gente Ah, a gente não espera É p... o carinha anda sozinho, ó Ah, ha Bebe, Matrinha Vem É isso mesmo? Sério? Sério? Sério mesmo? Sério mesmo? Sério mesmo que vocês querem vir? Ué, mas eu falei assim, eu cantei, né? Mesmo de cantar porque eu pareço velho. Eu tinha falado avisar muito antes. Ô, não gosta de perder, velho. Tô morrendo. Cara, não adiantou nada a gente fazer essa merda, essa fortaleza que tá namorando. Então já então, Pedrinho. Agora eu fiquei bolado mesmo. É, tá gostando. É? É, Lucas. Ô, o bicho tá pegando, hein? Morreu. Tá quatro. Mas eu não roubo o item. Vai roubar a inteira. Lógico que vale. Se você morrer, fi, matou, matou. Não interessa assim não. Tá na hora, tá na hora, tá na hora. Tá na hora de sentar. Raspolando desse jeito. Ô, Pedro, sabe a mão. Eu tô pedindo aqui, suas irmãs. Vai me fazer delirar. Vé, mas cortou as tuas aqui. Vem, eu vou da Calpiru. Vai me fazer delirar. Vou passar as mina do VU. Se prepara pra sentar. Eu vou, eu vou, eu vou voçar. Morreu. A gang deles aqui, não é? Na gang. Ah, tô ficando bolado já, na moral Acabou Acabou, vamos perder Se eu morrer de novo, vai acabar o vídeo Que eu tô bolado já Cara, na moral, gente, demorou mais de uma hora Pra ficar aqui com esse bagulho aqui Quebra Ô, o que que demora muito pra quebrar as coisas? O cabeça mesmo que é bom, né? Não mexe uma palha Toda hora Não tem nada Não tem nada na minha casa, velho Se morrer Não, calma assim, se morrer No survival Já tá no survival, calma Vocês tão pior que eu, hein, Jesus Ô, você tá explodindo Ah, não, acabou o vídeo por aqui Valeu Se gostou, se inscreve no canal Se gostou, se inscreve no canal Deixa o like Que foda, velho Não sei jogar essa porra Se gostou da série Divulga aí pros colegas Valeu Tchau